Bom dia a todos, vamos dar início ao penúltimo coloquio do semestre letivo, nosso semestre letivo. A gente buscou em cada semestre convidar um pesquisador da casa que tivesse destacado, então agora a gente aproveitou a ocasião da publicação, uma scientific report, para convidar o professor Pedro de Venezuela, que não coloca para a gente. O Pedro fez a sua formação na USP, da graduação doutorado, passou por pós-doutorado na IBM, nos Estados Unidos, depois outro pós-doutorado na USP, e desde 2002 o professor do IFUF, sendo atualmente professor titular, e pesquisou um dedo do CNPq. A gente fica muito contente de recebê-lo hoje, por favor, Pedro, fique à vontade. Obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite à comissão de coloquios, muito obrigado a todos que estão assistindo. Para começar, queria falar que vai ser um coloquio não tão usual, porque eu enganei a comissão, na verdade. Eles me convidaram por causa de um artigo que eu publiquei recentemente, mas como eu estou mudando um pouquinho, não a área na qual eu trabalho, mas o tipo de sistema de interesse que eu tenho me dedicado, eu decidi falar sobre coisas que eu comecei a fazer muito recentemente, e ainda eu tenho resultados muito preliminares, não tenho ainda nenhuma publicação nessa área, mas eu estou tão empolgado com as coisas que eu vou falar sobre isso, falar sobre o futuro, o presente e o futuro do trabalho ali no meu grupo. Então, eu quero falar sobre materiais aplicados para, em conversão fotovoltaica de energia, em particular, materiais bidimensionais, que é um tema que eu comecei a trabalhar realmente bem recentemente. Bom, então vai ser um coloquio muito, vocês vão ver que a motivação vai ser a maior parte do coloquio, né, e a ideia realmente é motivar, principalmente estudantes que quiserem, né, se unir nesse esforço, nesse tipo de sistema, né, tanto estudantes teóricos como experimentais, eu acho que é uma área bastante interessante, tanto do ponto de vista científica, como também as aplicações realmente são muito interessantes, tá. Então, aqui eu começo discutindo com vocês a emissão de CO2, né, então a gente vê nesse gráfico aqui a emissão de CO2 em relação ao tempo, vocês estão vendo aí o meu mouse? Não, não dá para ver, né? Tá, dá para ver. Dá para ver, tá. Então, a gente vê claramente que a emissão, a emissão de CO2 na atmosfera era muito pequena lá no século XIX, século XX começa a aumentar e na segunda metade do século XX ela explode, né, aqui tem por país, mas eu não estou, eu quero mostrar para vocês mais o total aqui de emissões aumentando de forma grande aí na, principalmente no final do século XX, começo do século XXI, né. De onde vem esse gás carbônico? De onde vem esse CO2? Isso, principalmente de queima de carvão, petróleo e gás natural, são as três principais fontes de emissão de CO2 que a gente tem hoje na atmosfera, né. E a gente sabe muito bem que isso está relacionado inequivocamente com as mudanças climáticas que a gente está vendo no mundo agora, né. Não vou falar sobre isso, mas eu sugiro a quem tiver interesse que olhe aqui no site da FAPESP uma série de vídeos bastante ilustrativo, bastante didático, que fala como a mudança climática já está afetando o mundo em todo, em particular como ela afeta o Brasil, né. Então a gente viu que isso vem principalmente de carvão, petróleo e gás natural, e se a gente olhar o nosso consumo de energia, cada barra dessa é um ano, né, de 2000 até 2018, a gente vê que o consumo de energia no planeta também é principalmente devido a queima de carvão, petróleo e gás natural, aí a gente tem as fontes de energia nucleares, tem uma participação importante, mas não tem se alterado muito nas últimas décadas, hidrelétrica aumentou um pouquinho, e as outras fontes renováveis, que são energia solar, eólica, biomassa, biocombustível, geotérmica, tem aumentado bastante recentemente, mas ainda corresponde por cerca de 10% do total. E só para a gente ter noção das ordens de grandeza, em 2018 o consumo médio mundial de energia era da ordem de 19 teras, né, então hoje já ultrapassou um pouquinho 20 teras. Então a gente consome em médias, fizemos uma média anual, cerca de 20 terawatts de energia. A situação do Brasil é bastante peculiar, por várias razões, né, a gente utiliza, por exemplo, muito mais hidrelétrica do que a média mundial, então por essa razão, né, hidráulica está aqui, 12%, por essa razão a nossa média de utilização de energias renováveis é bem maior do que a média mundial. A gente acaba utilizando também menos carvão, menos gás natural, e também utiliza bastante biomassa, né, que é o álcool que é usado como combustível em automóveis, né. E também só para ter uma ordem de grandeza, né, o mundo consome cerca de 20 terawatts de energia, em média, e o Brasil é cerca de meio terawatt, né. Então a gente tem uma peculiaridade que é utilizar bastante usina hidrelétrica, né, só para a gente, por curiosidade, né, a usina hidrelétrica de Itaipu, que está aí na foto, é uma das maiores do mundo, e ela produz no pico, pode chegar a produzir no pico 14 gigawatts, né. Bom, mas qual que é o problema da matriz energética do Brasil? O problema é bom, só olhando para essa foto, você já vê que essa foto é antiga, né, essa quantidade de água que está sendo despejada aqui no Rio Iguaçu, certamente foi bem antes da crise hídrica, né. Então um dos problemas da geração das hidrelétricas é isso, a gente fica dependendo muito das chuvas, né, obviamente, né. Então seria interessante que a gente tivesse outros tipos de energia renovável para poder ter uma matriz com outras possibilidades também, né. Então, obviamente, esse gráfico aqui, são dados que eu peguei do Operador Nacional do Sistema Elétrico, né, e é o potencial instalado em gigawatts em função do ano, né. Então é impressionante, assim, que se a gente olhar 10 anos atrás, e aqui eu estou colocando em preto energia eólica e em vermelho energia solar, tá. 10 anos atrás, praticamente, era irrelevante a nossa produção no Brasil de eólica e solar. E a gente vê que nos últimos 10 anos aí, eólica tem crescido num aumento quase próximo do linear aqui, enquanto que a energia solar está ainda abaixo da eólica, mas tem crescido de uma forma, com uma taxa até mais rápida, né. Então tem aumentado muito a nossa produção de energias renováveis, né, e isso é uma ótima notícia, né. Aqui eu tenho, nesse gráfico aqui, a irradiância espectral do Sol, ou seja, quanto de potência, puridade de área para cada comprimento de onda, tem aqui em amarelo, é o que chega no topo da atmosfera, em vermelho é o que chega no nível do mar, porque a gente tem absorção devido a vários gases, né, e essa linha contínua preta é o espectro de um corpo negro com essa temperatura aí, tá. A informação impressionante que eu queria passar para vocês, só relembrar, é que a energia, a quantidade de energia solar que chega na superfície da Terra em uma hora, seria suficiente para o atual consumo do planeta inteiro em um ano, né. Então é muita energia que o Sol nos dá constantemente, né. Então aqui a gente tem o mapa do mundo e as cores mais quentes são onde tem maior incidência solar, é óbvio que a gente só olhando aqui, a gente percebe que o Brasil é um lugar particularmente adequado para a utilização da energia solar. Então, é só para falar, a gente tem vários tipos de energia solar, né. Um dos tipos é quando você utiliza esses espelhos aqui, você focaliza a luz do Sol numa região aqui no topo dessa torre, onde você tem um fluido, você vaporiza esse fluido, você gera uma turbina e você, com essa turbina, você cria, você gera eletricidade. É isso que a gente chama de termossolar. Outra tecnologia bem low-tech, mas muito utilizada também em vários lugares, é quando você utiliza a luz do Sol simplesmente para aquecer a água, né. Então você não tem a criação de, você não tem a produção de energia elétrica, tá. Nós vamos falar aqui de energia solar fotovoltaica. Fotovoltaica é quando você converte diretamente a luz do Sol em eletricidade. E para isso a gente utiliza o que a gente chama de células solares, tá. Esse efeito, o efeito fotovoltaico, foi relatado lá no século XIX, tá. Começou a ser estudado no século XIX, mas inicialmente era apenas uma curiosidade acadêmica. Só já quase na metade do século XX, a Bell Labs começou a investir pesado nisso, né. E a era moderna da produção fotovoltaica de energia, a gente considera que começou em 1954, quando esses três pesquisadores, dois físicos e um químico do Bell Labs, eles fabricaram uma junção PN do semicondutor silício, e observaram que quando eles expunham essa junção PN à luz, aparecia uma corrente elétrica, tá. Então, tudo começa em 1954, tá. Então, relembrando, né, para quem já estudou o estado sólido há muito tempo atrás e nunca mais viu isso, o que é uma junção PN? É quando você tem um semicondutor, né, e você dopa uma região tipo P e outra região tipo PN, por exemplo. Você pode ter silício, dopar uma região com fósforo, né, tem impurezas de fósforo numa região, e impureza de boro na outra região, esse é o exemplo mais comum, digamos assim. Aí você tem um rearranjo de cargas aqui, de tal forma que nessa figura aqui eu tenho o topo da banda de valência, o fundo da banda de condução, e esse espaço entre as duas retas é o gap de energia, é a região de energia onde não existem estados eletrônicos, né. Quando existe esse rearranjo de carga aqui, ocorre um desalinhamento do gap, né, e isso pode ser entendido como a criação de um campo elétrico aqui. Então, basicamente, o que ocorre, que agora, né, essa junção PN pode ser utilizada para vários tipos de dispositivos semicondutores, né, a grande maioria, se não todos os dispositivos semicondutores, tem de alguma forma regiões P e regiões N, com vários tipos de junções, né, mas numa célula solar em particular, o que ocorre é que você joga luz nesse material, você excita um elétron aqui da banda de valência, absorve um fóton e vai para a banda de condução, tá, e aí você tem um elétron na banda de condução e um buraco na banda de valência, e esse campo elétrico vai fazer que elétrons e buracos vão ser, vão difundir para direções opostas e com isso você consegue criar uma corrente elétrica, tá. Aí, alterando a voltagem nesse dispositivo, você pode ter várias situações, né, em que esse alinhamento entre as bandas vai se alterar, tá. E numa célula solar o que ocorre é que você vai ter uma curva aqui de corrente em função da voltagem com essa cara aqui, de tal forma que a potência máxima produzida vai ser corrente, onde a corrente vezes voltagem for máxima, tá, então vai ser nesse retângulo que aparece nessa figura aqui, essa vai ser a potência máxima produzida numa célula solar, tá. Então o que acontece, né, aqui eu tenho novamente aquele gráfico da irradiância espectral do Sol, né, em preto aqui é o que chega, é o que chega na superfície da Terra, e eu tô mostrando aqui os dois semicondutores que são bastante utilizados para as células solares. O silício tem um gap de 1.11 elétron-volt, então o comprimento de onda, o comprimento de onda de corte dos fótons tá aqui nessa reta vertical, tá. O arsino de galho tem um gap um pouquinho menor, um comprimento de onda, um gap um pouquinho maior, um comprimento de onda um pouquinho menor. Então o que ocorre é o seguinte, se você tem um semicondutor com um gap muito pequeno, você vai ter essa diferença de potencial máxima aqui, ela vai ser pequena e você não tem uma eficiência muito grande da sua célula. Por outro lado, se você tem um gap muito grande, você vai ter, o seu semicondutor vai ser transparente para a maior parte da luz e também você não vai ter uma célula eficiente, tá. Então existe uma, uma, um gap de energia ótimo aí para você ter células solares que fica em torno, entre 1 elétron-volt e 1.5 elétron-volt, até chegando próximo de 2 elétron-volts, mais ou menos, mas também depende de outras características que nós vamos ver mais na frente, certo. Então, assim, inicialmente, esses trabalhos que eu mostrei para vocês aqui, eles tinham células solares que eram extremamente caras e pouquíssimo eficientes, mas, mesmo assim, já em 1958, já começaram as primeiras aplicações práticas, num nicho de mercado em que o preço não é um grande problema, né. Então, na indústria aeroespacial, em particular, nesse satélite Vanguard 1, foi o primeiro a utilizar células solares para obter a energia para esses satélites, né. Mas, com o tempo, né, aqui eu tenho, numa escala logarítmica, o preço médio de um módulo de células solares, tá, e aqui vai com o tempo, né. Então, isso aqui é anos 70, tem uma, o preço, o preço médio diminui exponencialmente, depois tem um pequeno platô aqui, depois ele continua, continua diminuindo exponencialmente de uma forma mais rápida ainda, né. Então, essa diminuição do preço da energia solar com o tempo, e, obviamente, também veio junto com o aumento da eficiência, fez com que a capacidade global da geração solar fotovoltaica triplicasse entre 2016 e 2020. E hoje a gente já produz no mundo inteiro mais de 1 terawatt de energia em média no mundo inteiro, né. Lembrando que o nosso consumo total é da ordem de 20 terawatt. Então, a gente já, já, a produção fotovoltaica de energia já é uma realidade importante no mundo inteiro. Só falar um pouquinho sobre eficiência das células solares, né, como é que a gente mede a eficiência de uma célula solar? Eficiência, simplesmente, é quanto de energia elétrica a gente consegue produzir, dividido por quanto de energia elétrica chega em média, no nível, de energia solar, desculpa, chega em média no nível do mar, né. Então, aqui eu tenho um gráfico do Laboratório Nacional de Energia Renovável, que fica lá no Colorado, tá, que eles estão, todo ano, eles estão checando como é que está sendo a evolução da eficiência. Então, a gente vê claramente que tem várias tecnologias que estão cada vez mais eficientes, tá. Essas curvas aqui, em roxo, são, em roxo, são as células mais eficientes, tá, a gente já consegue hoje chegar com células com eficiência próxima de 48%. Essas células eficientes, geralmente, são multijunções de semicondutores 3,5, né, multijunções, porque você consegue ter semicondutores com vários gaps diferentes e, dessa forma, aproveitar melhor a luz do sol em todo o seu espectro, né. Essas células são extremamente eficientes, mas são extremamente caras, são caríssimas, de tal forma que elas estão em nichos de mercado, como, por exemplo, a indústria aeroespacial, em que o preço não é o principal gargalo, né. As células mais utilizadas comercialmente hoje são as células de silício cristalino, principalmente silício policristalino e monocristalino, que são essas curvas azuis aqui. Então, se você, por acaso, quiser instalar módulos de célula solar no telhado da sua casa, quase com certeza, você vai instalar células de silício, né, que são junções PN de silício, né. E o recorde que a gente tem de 2014 é uma eficiência de 24,7%, tá. Eu queria chamar a atenção aqui para a espessura da parte, digamos, ativa do dispositivo, que é onde fica ali, realmente, o semicondutor. Uma espessura de 100 microns, a gente tem essa eficiência de 24,7%, tá. Pedro, só uma perguntinha. O fato de ser policristalino, qual é a vantagem em relação ao monocristalino, se é que tem uma vantagem? São várias direções, são o quê? Em geral, como o policristalino tem menos defeitos, ele é um pouquinho mais eficiente, mas também é um pouquinho mais caro, porque o processo de crescimento é mais sofisticado, tá. Então, você ganha eficiência, mas fica um pouquinho mais caro. Por isso que acaba se utilizando bastante o monocristalino. E também, tudo bem, André? Tudo bem, tudo bem. Ok. E também, eu queria falar sobre essas células, tem uma série de tecnologias que são chamadas de tecnologias emergentes, tá, que são essas curvas em verde e em vermelho aqui, né. Então, tem uma série de outros semicondutores que são usados, tá. Eu queria chamar a atenção para algumas apenas aqui. Primeiro, as perovisquitas, que são... As perovisquitas são essas bolinhas vermelhas com pintada de amarela dentro, tá. E elas, se alguém perguntar alguma coisa no chat, eu não estou ouvindo aí, vocês leiam para mim, por favor, tá. Eu não estou vendo o chat, não estou vendo. Tranquilo, tranquilo. Olha isso. Ok. Então, essas bolinhas vermelhas com pintadas de amarela por dentro são as perovisquitas que têm chamado muito a atenção porque elas, vocês podem ver aqui, elas deram um salto de eficiência muito maior do que a média nos últimos anos. Então, elas são... Têm sido alvo de muitos estudos aí, são bastante interessantes. E eu queria chamar aqui atenção para as menos eficientes também. Tem vários tipos, né, mas eu queria chamar atenção para as orgânicas, que têm células solares feitas por semicondutores orgânicas, que têm uma eficiência relativamente baixa, mas elas também têm um custo muito baixo e elas têm várias outras vantagens, por exemplo, flexibilidade, tá. Então, eu queria chamar uma atenção, atenção para um projeto muito interessante, liderado por uma professora lá da Federal do Paraná, professora Lucimara Romã, que ele... A professora Lucimara tem uma experiência de décadas já, algumas décadas, né, estudando, fazendo estudo científico de células solares orgânicas, né, mas recentemente ela tem uma parceria com a Prefeitura de Curitiba, em que eles estão instalando essas células solares orgânicas, nesses... Os curitibanos chamam isso de tubos, né, que são os pontos de ônibus lá do sistema de transporte deles, né, e como são células muito baratas e flexíveis, elas conseguem se adaptar muito bem a esse tipo de aplicação, né, Por exemplo, você pode usar essas células para abrir e fechar essas portas elétricas, para iluminação, para você ter carregadores celulares aqui, coisas desse tipo, né. Então, só para dizer que cada tecnologia tem o seu nicho, tem o seu lugar, né, não necessariamente a mais eficiente vai ser a mais importante, né. Na verdade, 95% das células solares que são comercializadas no mundo hoje são de silício. Mas nesse 5% tem muita coisa acontecendo também. Tá certo? Eu vou falar sobre materiais 2D, né. Eu quero estudar como é que a gente poderia utilizar materiais 2D para construir células solares. Materiais 2D... Pode falar. Mais uma outra perguntinha. Quando você falou que tem umas que estão sendo muito também procuradas, as pirovisquitas, são as pirovisquitas com propriedades supercondutoras ou não? Porque eu lembrei das pirovisquitas que o pessoal aqui do laboratório, o Musso e o Flam Carlos trabalhavam, a Daniela, se tem alguma correlação com coisas supercondutoras ou não? Não, não. Na verdade, sim. A pirovisquitas é uma família muito grande de materiais com várias propriedades interessantes. Essas são pirovisquitas semicondutoras que são utilizadas em geral. São semicondutores bastante interessantes, né? É porque a gente trabalhava com pirovisquitas magnéticas, né? É, tem materiais magnéticos, tem vários tipos de... É uma família muito grande de materiais. Acho que o Evandro tem uma pergunta, Pedro. É. Pode falar, Evandro. É mais ou menos nessa linha, né, a questão de materiais. A gente às vezes ouve falar que essas tecnologias, são sujas, deixam na exploração do material que se usa, que às vezes fala em nióbio, sendo que nióbio é supercondutor, não usa, não entra, se eu saiba aí. E pelo que você está me mostrando aí, não entra. O mais utilizado que você está falando aí é o silício, né? É. Então, é um material fácil de ser encontrado, não tem nenhuma dificuldade, nem deixa nenhum... nem agrede o meio ambiente, né? Exatamente. Assim, todas as tecnologias têm os seus desafios também do ponto de vista ambiental. Mesmo o silício, que aparentemente é algo bastante inofensivo, tem desafios também. Por exemplo, na reciclagem dessas células, ainda não se sabe exatamente como é que vai ser feita. Essas células solares comerciais que a gente usa em residências, elas têm um tempo de vida de algumas décadas, né? 20, 30 anos por aí, né? Então, a gente não sabe como é que a gente vai reciclar isso depois, né? Então, tem uma série de desafios, cada tipo delas tem um... O silício de galho, por exemplo, o arsênio é altamente tóxico. As perovisquitas que são usadas, elas utilizam chumbo, por exemplo, né? Então, tem vários desafios, e tudo isso tem sido muito estudado, né? Como é que você chega no sistema que seja o mais limpo possível, né? Agora, eu diria assim, nenhuma forma de produção de energia é 100% limpa, né? Então, o que a gente tem é que pesar sempre quais são as menos agressivas para o meio ambiente, né? Mas sempre pensando também como é que a gente faz para gastar o menos de energia possível, né? Tendo, obviamente, todos os confortos da vida moderna. Mas, de fato, há vários desafios aí, do ponto de vista da sustentabilidade de qualquer uma dessas tecnologias. Certo? Pedro, o Rodrigo Negreiros também levantou... Pode falar, Rodrigo. Oi, Pedro. Então, nessa linha mesmo, né, de perguntas que estão fazendo, é porque eu sempre ouço, mas, na verdade, eu não tenho dados concretos sobre isso. E com respeito ao custo energético para a manufatura dessas placas em si, né? Essas eficiências já estão levando isso em conta ou ainda tem um tempo de vida que você precisa ter para que essas placas paguem, entre aspas, o custo que foi usado para se preocupando de faturá-las, né? Ótima pergunta, Rodrigo. Na verdade, esse é o grande gargalo das células solares de silício, tá? Você tem hoje... Hoje, você gasta uma energia enorme para você conseguir crescer o silício com... Porque você precisa do silício com uma pureza enorme, né? Você precisa do silício, se não me engano, é com 99,9999% de pureza, que é pouco para um dispositivo, para um transistor eletrônico, por exemplo, mas mesmo assim é muita coisa. Você gasta uma energia enorme para fazer isso. Você gasta da energia da ordem de vários anos da produção dessa célula. Então, você poderia argumentar, bom, se você tem ali o... Se você gasta alguns anos, mas isso vai durar algumas décadas, ok, no final das contas, eu vou ganhar com isso. De fato, a gente ganha no final. O problema é o seguinte, vejam que isso aqui está crescendo exponencialmente. Então, quando a gente estiver no steady state, ok, se a célula durar 25 anos, eu gasto para fazê-la a energia que ela produz em alguns anos, eu vou ter alguma... Eu vou ter um ganho sempre. Mas se a gente está aumentando isso exponencialmente, vai chegar um ponto que a gente não vai ter energia suficiente para construir tantas células solares. Então, isso talvez seja o maior desafio para a tecnologia do silício, encontrar formas de você crescer o material com essa pureza que não sejam tão gastonas do ponto de vista de energia. Então, acho que... Isso que torna interessante o campo, porque você tem que pensar em talvez outros materiais alternativos, e quando eu falo alternativos, não é que vão substituir totalmente o silício, mas que vão substituir talvez em alguns nichos. Então, a gente tem, enquanto cientista, e também, não é o meu caso, mas as pessoas preocupadas com inovação, pensar nisso, quais são as limitações? Toda tecnologia tem as suas limitações. A limitação do silício foi essa que você levantou. Você gasta uma energia enorme no processo de produção do material bruto que vai ser utilizado depois para fazer o silício. Ok, Rodrigo? Oi, Pedro. Obrigado. Sim, ficou claro. Muito obrigado. Então, a gente... Vamos aqui para o tipo de material que a gente quer estudar para esse tipo de sistema, que são os materiais bidimensionais, que é um tipo de material que eu já tenho estudado há algum tempo, e agora eu gostaria de... Eu estou começando a estudá-los para esse tipo de aplicação. Então, os materiais bidimensionais começaram a ser relevantes lá em 2004, quando, pela primeira vez, o grupo do Novozelovi e do André Gáin, lá na Universidade de Cambridge, eles conseguiram esfoliar uma monocamada de grafeno a partir do grafite. Então, o grafeno é uma monocamada no grafite, eles fizeram isso em 2004, e tem uma série de aplicações extremamente interessantes, e além das aplicações, tem uma série de física superinteressante que está sendo explorada desde 2004 até hoje. Cada dia a gente vê um artigo mais interessante aparecendo. E hoje, na verdade, a gente tem uma família de materiais bidimensionais, que são esses materiais, que a maioria deles... Existe o tridimensional e a gente consegue esfoliar, e eles podem ser isolantes, semicondutores, half metals, semimetais, como o grafeno, metais, supercondutores, e está faltando aqui nesse gráfico que eu mostrei para vocês, também a gente tem já materiais magnéticos. Então, são materiais que, em geral, usando o grafeno, que é o mais simples, você tem ligações covalentes aqui dentro do plano e, entre um plano e outro, você tem ligações bem fraquinhas, que são ligações de Van der Waals. Então, isso começou em 2004 e já no século... Desculpa, na década de 2010, começou-se a pensar na possibilidade de fazer estrutura de Van der Waals. Na possibilidade, começou-se a fazer isso também experimentalmente. O que é uma estrutura de Van der... uma heteroestrutura de Van der Waals? É quando você começa agora brincar com vários materiais desse tipo e empilhá-los como se fosse um Lego. Dessa forma, você consegue utilizar várias propriedades desses materiais, e quando você faz esse empilhamento, devido ao fato das interações serem bastante fracas entre uma camada e outra, você consegue preservar, pelo menos, de forma parcial, as propriedades desse material. Além do que, você não tem aqui dangling bonds que você teria na superfície. Se você tentar pegar um arsino de galho 3D e empilhar em tamanho nanométrico, empilhar num silício 3D nanométrico, você vai ter ali na superfície defeitos que vão acabar destruindo as propriedades do seu material. Esses materiais, por eles serem laminares por natureza, você consegue empilhá-los dessa forma. Isso é feito já hoje de uma forma corriqueira, está sendo muito estudado. Vários dispositivos em várias áreas, você já tem, por exemplo, transistores, você já tem LEDs com essas características, você já tem memória flash com essa característica, empilhando materiais bidimensionais. Mas aqui o foco são materiais 2D para conversão solar de energia, existem várias geometrias possíveis que são usadas, isso é um review recente que foi falado disso. Eu queria mostrar apenas uma dos gráficos desse review, que aqui nesse gráfico eu tenho... Vamos olhar só para a eficiência. A eficiência, essas bolinhas vermelhas são os materiais tradicionais, 3D, 3D. E o meu interesse são esses 2D, 2D. Então, os 3D, 3D estão aqui todos com eficiência acima de 20%, a maioria deles, e os 2D, 2D têm uma eficiência muito menor. Então, eu falo, bom, por que você quer estudar logo o menos eficiente, Pedro? Porque esses materiais que já são extremamente eficientes, tem muita coisa interessante para estudar, e que está sendo estudado, tanto do ponto de vista científico do ponto de vista de aplicação, mas já são tecnologias mais maduras. Então, eu acho que essas tecnologias que são mais novas, elas têm muito mais perguntas a serem respondidas, e é isso que eu acho que pode ser interessante. Além do que, eu vou falar um pouquinho depois sobre outras características interessantes desse 2D, 2D, dessas células solares totalmente 2D, né? Porque também você pode misturar células solares que são parcialmente 3D ou parcialmente 2D, não vai dar tempo de eu falar sobre isso agora, tá? Hoje, tá? Mas eu vou falar sobre outras características interessantes, além de acreditar que essa eficiência vai aumentar bastante nos próximos anos, né? Então, isso começa a ser extremamente recente, né? Isso começa a ser relatado experimentalmente em 2014, que tem esses 3 artigos aqui de 3 grupos independentes, em que eles fazem, eles empilham esses 2 materiais semicondutores bidimensionais aqui, tá? E eles conseguem mostrar que jogando luz aqui tem uma corrente elétrica, tá? Então, esses são os primeiros artigos que relatam isso, pelo menos do meu conhecimento, tá? Eu queria já falar de um artigo um pouquinho mais recente, 2018, que é exatamente o mesmo sistema, é de sulfeto de molebidênio sobre disseleneto de tungstênio, tá? Mas o que é interessante é que eles fazem essa aqui, essa figura A, é uma representação artística do dispositivo, tá? Você tem, eles fazem sobre um substrato de vidro, tá? E aí, quando eles jogam luz aqui, esse hito é, são a fonte, o dreno metálico, tá? E eles conseguem mostrar o efeito fotovoltaico aqui. Eu queria chamar a atenção, essa figura C é uma figura de microscopia desse sistema, microscopia eletrônica desse sistema. Então, agora nós estamos falando de algo com uma espessura de 10 nanômetros, tá? Lembre-se que aquela célula solar de silício, que eu falei pra vocês, que tem uma eficiência de 24,7%, ela tem uma eficiência de, ela tem uma espessura de 100 micrometro, e aqui eu tô falando de 10 nanômetros. Então, ordem de grandeza menos espessa. Então, por exemplo, qual que são as vantagens de ser menos espessa? Primeiro, você vai usar muito menos material, né? O material que você vai precisar de ser utilizado aqui vai ser muito menor. Isso já é uma coisa interessante. Além disso, o que eles conseguem aqui nesse trabalho é uma célula solar altamente transparente. Então, uma coisa, primeiro, quando você fala, me parece meio contraditório. Como é que é transparente e você produz energia através da luz solar que você captou? É, na verdade, é isso. Você deixa captar, você deixa passar uma boa parte da luz, mas, ao mesmo tempo, você tem uma eficiência bastante interessante, da ordem de 10%, com espessuras da ordem de dezenas de nanômetros, né? Então, isso que eu acho bastante interessante são algumas coisas que essa área de materiais bidimensionais pode nos dar, né? Então, aqui a gente vê claramente o efeito da luz, né? Essa aqui é uma, uma, um gráfico de corrente versus voltagem. No escuro, essa, 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 esse gráfico, essa linha preta, né? Essa curva preta, e quando você incide luz, você tem essas linhas coloridas aqui, mostrando claramente que você vai ter, aí, uma corrente versus voltagem, uma potência elétrica aumentando quando você aumenta a incidência de luz, certo? Eu queria mostrar um último gráfico, um último, um último, um último, é, resultado experimental, muito, muito recente, foi publicado dia 9 de dezembro agora, em que eles conseguem, também usando o disseleneto de tungstênio, mas agora, o disseleneto de tungstênio junto com o grafeno, e aqui você tem esse, esse óxido de molebidênio, ele é utilizado para, para dopar o grafeno, em outras palavras, para mudar o nível de férmio no grafeno aqui, e com isso eles conseguem, eles fazem isso sobre um substrato que é um polímero transparente, né? Desculpa, um polímero transparente e flexível agora, então eles conseguem agora uma, uma célula solar que ela é flexível, né? Essa é, essa é a foto real do dispositivo deles, né? Então eles têm uma célula solar flexível, transparente, né? E feita com, 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 com materiais 2D, nesse caso, grafeno dopado e disseleneto de tungstênio, nem, nem, nem consegui terminar de ler esse artigo inteiro, mas que eu vi ele hoje de manhã, mas eu resolvi colocar aqui para vocês, só para dar um exemplo muito recente de algo que está sendo feito no laboratório. O Pedro, o grafeno, se você vai para o grafeno que não tem gap, mas a bileia, a bileia com campo elétrico de grafeno tem gap, ela chega a ser, alguma eficiência boa a bileia de grafeno para essas propriedades fotovoltaicas ou não? Eu nunca, eu ainda não vi bileia, nenhum artigo com bileia, Andréia. Na realidade, eles usam o grafeno muito mais para fazer os eletrodos. Esse é o primeiro artigo que eu vi que o grafeno ele é usado realmente na parte da captação. Eu acho que, na verdade, o que eles estão fazendo aqui é uma barreira achótica, tá? Então, acho que eles têm um semicondutor e que é o desse elemento de tungstênio, que é o semicondutor, e eles usam esse grafeno dopado para fazer a barreira achótica e ali na interface você vai ter a quebra da carga, dos portadores de carga, o elétron indo para um lado e os buracos para o outro, mas, de fato, em princípio seria interessante usar a bicamada, mas eu não tenho visto nada ainda com bicamada na literatura. A bicamada você teria que gastar uma energia aplicando o campo elétrico, né? É. É. Então... Já é uma perda, já é um custo. É. Exato. Ok. Então, só rapidamente aqui, eu queria falar que além da junção PM, existe uma outra possibilidade, tá? Olhem apenas para esse tipo 2 aqui. Esse tipo 2, então, a junção PM, geralmente, você tem o mesmo material semicondutor que você dopa de forma diferente em duas regiões. Isso aqui embaixo é uma heterojunção, ou seja, você tem dois materiais diferentes e você pode ter um descasamento das bandas aqui, que é natural dessa heterojunção, tá? Então, isso vai ser muito importante também, além também da questão dos excitons, que eu vou falar bem rapidamente aqui, mas só para lembrar, bom, o que são excitons? São pares eletro-buracos que são ligados por interação de Coulomb, né? No material 3D, em geral, essa energia de ligação é bem pequenininha, ela é menor do que a energia típica térmica a temperatura ambiente, mas em materiais 2D ela é muito maior. Então, em materiais 2D, se a gente quer estudar materiais 2D, a gente precisa prestar atenção também para os excitons. Então, o que vai acontecer provavelmente no material 2D, isso certamente vai ser importante, é que você vai criar um exciton em um dos semicondutores, esse exciton vai difundir até a interface, né? uma heteronjunção aqui de dois materiais semicondutores diferentes, aí o exciton vai ser quebrado na interface, o elétron vai para um lado e o buraco vai para o outro lado, tá certo? Então, são o que é chamado de células solares excitônicas, que na realidade as células solares orgânicas, elas têm essa característica, mas também provavelmente nos materiais 2D isso vai ser relevante. Eu vou falar bastante rapidamente, vocês todos sabem que eu sou teórico, então eu vou utilizar o tipo de teoria que eu sempre utilizei na vida, que são cálculos de primeiros princípios, em que, mas o que é um cálculo de primeiros princípios? Você vai ali nos fundamentos da física e sem utilizar nenhum parâmetro empírico, mas fazendo várias aproximações, obviamente, você tenta chegar a resultados interessantes. Então, a gente parte da equação de Schrodinger de muitos corpos, a primeira aproximação que a gente faz é a aproximação de Bolton e Heiming, que a gente desacopla elétrons e núcleos aqui, e a aproximação mais importante são as equações de Concham, em que, basicamente, eu saio de um hétero de muitos corpos e agora eu vou para uma equação de Concham, que é uma equação em que o elétron enxerga um potencial efetivo em que as interações de muitos corpos estão presentes ali de alguma forma aproximada. Então, isso deu o prêmio Nobel da Química, curiosamente, para o Walter Kohn, que era um físico, porque isso foi, ainda é muito utilizado na Química, além de ser bastante utilizado na Física também, e só por curiosidade, esse artigo das equações de Concham, que é um artigo de 1965, eu olhei sexta-feira no Google Scholar, ele tinha mais de 64 mil citações. Então, eu não tenho certeza se é o artigo mais citado da história da Física ou um dos mais citados, mas certamente 64 mil, vocês sabem que é uma quantidade enorme de citações. Então, a gente pode utilizar a DFT para calcular em primeiros princípios várias propriedades interessantes, mas também a gente pode, partindo de um cálculo do DFT, incluir, por exemplo, efeitos de muitos corpos, incluir excitons também, porque se eu falei para vocês que no DFT eu tenho um elétron num potencial efetivo, eu não vou ter exciton, porque o exciton é um par eletron buraco, mas existem formas bastante estabelecidas de se fazer isso, de incluir excitons em cálculos que vão além do DFT. o que a gente pode fazer, além das muitas propriedades que a gente pode calcular com isso, quais são as relevantes para as células solares? Então, por exemplo, eu posso prever novos materiais que ainda não foram sintetizados, eu posso pegar materiais que já foram sintetizados e que são conhecidos e eu posso calcular certas propriedades que, por exemplo, ainda não foram medidas. E também, além disso, eu posso, em colaboração com experimentais, eu posso ver resultados experimentais que foram medidos, que são bem conhecidos e eu posso ajudar a interpretá-los através dos meus cálculos, né? Então, eu posso determinar, por exemplo, se um certo material é estável, por exemplo, se ele não foi sintetizado ainda, se vale a pena tentar sintetizá-lo, se teoricamente seria estável. Eu posso calcular a estrutura eletrônica, ou seja, dizer qual que é o gap desse material, se o gap é direto ou indireto, quais são as massas efetivas. Eu posso calcular a absorção óptica, que obviamente vai ser bastante importante. Defeitos em interação eletrofonos vão ser importantes para a recombinação desse material. E eu posso também calcular o efeito de excitons e também o efeito das interações de muitos corpos em todas essas propriedades que eu citei, né? Então, existe uma série de propriedades relevantes que a gente tem já a teoria e as ferramentas para calcular. Todos esses cálculos são cálculos computacionais que exigem cálculos numéricos bastante pesados, mas são factíveis, né? E algumas, e muitas coisas que são, que precisam ser ainda desenvolvidas do ponto de vista teórico, né? Então, a gente tem interesse tanto no desenvolvimento de novas ferramentas teórico-computacionais, como também na aplicação de ferramentas que já existem para determinação de propriedades que podem ser relevantes para essa área, né? Eu queria chamar a atenção para um artigo, para uma metodologia em que são utilizados cálculos de FT, incluindo efeitos de muitos corpos, especificamente para calcular a eficiência de células solares, é um trabalho do Yu e do Zunger no PRL 2012, né? Basicamente, o que eles calculam é uma eficiência máxima, né? Porque eles levam em consideração o espectro de absorção ótica do material, eles levam em consideração a estrutura eletrônica, ou seja, como é que é o gap, se o gap é direto ou não, como é que são as propriedades eletrônicas dos elétrons e dos buracos ali próximos do gap, né? E também, eles incluem um modelinho simples para recombinação não radioativa, ou seja, recombinação de elétrons e buracos sem envolver efeitos com formação de calor, né? E com isso, eles propõem uma forma de calcular uma eficiência teórica máxima, né? No sentido de que, se você for construir uma célula solar com esse material, a célula solar vai ter uma eficiência igual àquela ou menor, porque no material real vão ter outros efeitos que podem também sempre diminuir a eficiência, né? Então, eles conseguem, né? Aqui, nesse gráfico, as bolinhas, eles estudam isso para uma série de semicondutores 3D, esses triângulos cheios são materiais com gap direto e os triângulos vazios com gap indireto, né? E a gente vê que, em geral, gap direto são materiais mais eficientes, né? Mas isso não é uma regra absoluta, né? A gente tem casos em que a gente tem materiais mesmo com gap indireto com eficiência bastante boa aqui, né? Porque a gente sabe que a transição indireta tem que envolver um fono para ter conservação do momento, né? E a gente já imaginaria que isso seria diminuiria a eficiência. No entanto, a gente consegue com esse tipo de metodologia mensurar esse tipo de coisa. né? Então, eu vou terminar aqui falando sobre alguns artigos recentes, nenhum de minha autoria, mas só para dizer algumas coisas interessantes que podem ser, que a gente pode explorar, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o espectro de absorção desse material de sulfeto de molebidênio que a gente já viu em algum dos materiais é... alguma dos resultados experimentais que eu mostrei aqui no gráfico, né? Então, se eu faço um cálculo apenas com elétrons e buracos, né? Apenas com single particle, eu vou ter essa linha tracejada vermelha do espectro de absorção, né? Quando eu incluo os excitons, né? Eu incluindo através da resolução da equação de Betts-Salpeter depois que eu fiz um cálculo de FT, eu tenho esses picos verdes aqui que aparecem e a gente, só de olhar, a gente vê que o espectro de absorção vai ser muito diferente aqui para energias que vão ser relevantes do ponto de vista de uma célula solar e certamente isso vai ter um impacto grande para 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 a eficiência da sua célula solar. E apesar desse tipo de cálculo estar disponível já há um bom tempo, ainda não existe para vários materiais ainda se não for estudado de uma forma suficientemente adequada no meu ver. Então, existe muita coisa para a gente aprender ainda entendendo a presença de Exton nesses materiais 2D. Esse outro trabalho que eu tenho feito, que eu vou mostrar para vocês é um trabalho de 2019 em que eles fazem o que é chamado de computação de auto high-through-pool, que é computação de larga escala, eles partem de cerca, eles fazem isso tanto para materiais 2D como 3D. Eles partem de cerca de 13 mil materiais, aí eles calculam a estrutura eletrônica, são cálculos da FT, aí eles ignoram os materiais metálicos, chegam para cerca de 5 materiais semicondutores ou isolantes, aí eles calculam aquela eficiência máxima do Yu-Zunger, e pegam os mais eficientes, e também eles fazem um screening para materiais que têm massa efetiva relativamente baixa, por quê? Porque você quer, além de você criar o para-eletromburaco, você quer que rapidamente você consiga, antes daquele para-eletromburaco se recombinar, você quer afastar o elétron do buraco para você ter a corrente elétrica, então se você tiver uma massa efetiva muito grande, pode ser ruim, e também calculam a entampia de formação desses materiais, com isso eles chegam a 58 materiais, chegam a algumas centenas de materiais 3D, mas falando de materiais 2D, eles chegam a 58 materiais que podem ter uma eficiência grande para as células solares, em particular, o mais eficiente que eles obtêm, eu disse elementos de molebdeno, que tem essa eficiência máxima da ordem de 30% por um gap de 1.3, então eles têm um site em que eles têm todos esses resultados catalogados, mas ainda existem muitas coisas interessantes para serem estudados nesses materiais, porque como eles estudaram milhares de materiais, eles apenas conseguiram estudar as características que são computacionamentos mais rápidas de serem calculadas, por exemplo, não colocaram propriedades de excitons em nenhum cálculo, não fizeram cálculos de muitos corpos para esses sistemas, então é interessante a gente chegar a partir desses materiais mais interessantes e tentar fazer estudos mais aprofundados, que vão ser feitos, obviamente, para uma quantidade menor de materiais. isso também foi feito para heteroestruturas, agora você estudando não só os materiais isolados, que foi feito nesse artigo aqui, mas o que acontece agora quando você empilha dois materiais 2D, e também você consegue calcular a chegar a algumas dezenas de materiais de heteroestruturas, desculpa, que são tipo 2, então tem aquela característica de ter o descasamento adequado das bandas e ao mesmo tempo uma eficiência boa, eficiência teórica também boa, e também vários materiais que estão sendo, tem sido propostos, materiais que ainda não foram sintetizados e que são propostos em teoria apenas, então aqui a gente tem um material que seria um material bidimensional de silício, uma tricamada de silício, que pode ter uma eficiência fotovoltaica próxima de 30%, essa eficiência na verdade o que a gente calcula é o coeficiente de absorção, então quando você calcula a absorbância, você tem que levar em consideração também a espessura, então isso depende da espessura, mas a gente vê aqui que então aqui ele compara esse material que eles comparam esse material que eles propuseram teoricamente com o arcilante de galho e com o silício cristalino, então o silício cristalino a gente vê pelo fato de ter um gap indireto, ele tem uma eficiência quando a espessura é pequena, muito pequena, a gente só vai ter uma eficiência razoável se a gente tiver uma espessura muito grande, o arcilante de galho não é o caso, mas qual a vantagem aqui? A vantagem é que eu consigo ir para dimensões muito pequenas de espessura sem ter problemas de defeito de interface interferindo, mas mesmo assim mantendo uma eficiência relativamente grande, essa que seria uma das vantagens desse tipo de material. Um outro ativo que eu achei bem interessante também, aqui eles propõem esse material de seleneto de molebidênio é certamente o material 2D semicondutor mais utilizado hoje na literatura, tanto experimentalmente como teoricamente, mas aqui eles propõem uma distorção, uma nova fase que eles chamam de 1TD que não foi sintetizada ainda, e eles mostram que essa fase 1TD ela tem uma eficiência maior ainda do que o arseneto de galho. Então, está sempre aparecendo novos artigos teóricos, aqui é um outro mais ou menos nessa mesma linha em que você tem óxido de silício, em que eles mostram também que você pode chegar a uma boa eficiência, também um material que não foi sintetizado, foi obtido apenas teoricamente. o nosso objetivo que a gente está começando a fazer no grupo e fica aí um chamado para colaboradores ou para estudantes e futuros estudantes, futuros pós-docs que quiserem, que acharem que essa área é interessante, a gente tem interesse em utilizar cálculos DFT, DFT asterisco, porque muitas vezes o DFT vai ser apenas o início de um cálculo que vai além do DFT, colocando de alguma forma efeitos de muitos corpos, eu foquei muito no efeito fotovoltaico, mas a gente tem interesse em várias outras materiais, que eu diria materiais para interesses de energia em geral. Então você tem fotocatálise, quando você usa a luz para catalisar um certo processo químico, isso tem sido muito utilizado também, materiais termoelétricos, a gente está estudando também junto com a Andrea e a Débora, materiais termoelétricos, é outra área de interesse do grupo, captura de gases de efeito estufa, a gente pode utilizar esse tipo de material para capturar gases como o próprio CO2 ou o metano, por exemplo, que são gases nocivos do ponto de vista do efeito estufa, e também estou começando um projeto na área de baterias, estudar novos materiais para baterias, porque da mesma forma que você precisa gerar a energia elétrica, você precisa ter formas cada vez mais eficientes de armazenar essa energia. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado, Pedro, por colocar muito informativo. André já te deixou aqui uma mensagem no chat. Vamos receber perguntas. Tiago, por favor. Oi, Pedro, é bem legal colocar. Eu queria fazer uma pergunta bem básica lá do começo. Você mostrou lá que se a gente pegar toda a energia do sol em uma hora você gastaria tudo, mas se você levar em conta a eficiência das células e fazer algum tipo de estimativa da área que você realmente consideria instalar placas, não sei, no pegado de todas as existências. Imagino, tem alguma estimativa quanto a gente precisaria de ter de eficiência ou de território para conseguir ter quase tudo para a energia solar? Bem, eu vi uma estimativa nos Estados Unidos, que é o país que é um dos países que mais gasta energia no mundo, em que eles pegaram um deserto, um dos desertos lá, não me lembro, um lugar que é pouquíssimo utilizado e que provavelmente não será, não tem grande impacto de ser utilizado no futuro, se não me engano, um deserto lá no Meio Oeste, não me lembro exatamente, mas assim, é um território bastante grande, mas uma fração de um deserto grande lá nos Estados Unidos seria suficiente para produzir toda a energia dos Estados Unidos, não me lembro exatamente os números, mas é isso, pegar o caso dos Estados Unidos, que é um caso que gasta muita energia, mas obviamente tem muito, tem uma incidência solar muito grande, mas também tem desertos que poderiam ser utilizados para isso, e acho que, exceto em países muito frios e que já tem um problema de espaço físico, por exemplo, sei lá, me vem à mente os países escandinavos, que são países que não têm uma incidência solar importante, eu acho que para a maior parte dos grandes países que recebem muita luz do sol, isso pode se tornar, acho que esse não é o gargalo, acho que o gargalo é a gente conseguir ter tecnologias economicamente e ambientalmente sustentáveis para que esse crescimento exponencial da utilização de energia fotovoltaica continue por mais algumas décadas, acho que esse é o grande ponto, espaço físico, exceto em países muito frios, eu acho que não será o nosso maior problema. Beleza, tem uma outra coisa que o mundo comentou, é muito difícil nessa área você calcular todos os fatores que vão influenciar e os custos, por exemplo, energia solar vai exigir mais bateria, bateria também tem vários custos ecológicos, de você reciclar, ninguém sabe ainda como que vai reciclar, hoje, assim, recentemente acabou de sair algumas reportagens que o cabo elétrico, se você levar em conta o custo ambiental da bateria, talvez não seja tão vantajoso como se pensa, entre vários fatores. E as baterias atuais, elas têm um outro gargalo importantíssimo que é a quantidade de lítio no planeta, as reservas de lítio são extremamente pequenas e muito concentradas em pouquíssimos países, então você tem um problema, primeiro que não tem lítio, se todo mundo, se todos os carros virarem elétricos, a gente não vai ter lítio suficiente, e segundo, você vai dar para alguns pouquíssimos países um poder gigantesco, então tem tudo isso que você tem estudado. Só respondendo a sua pergunta, quer dizer, por exemplo, do ponto de vista prático, numa residência para uma família, você certamente com o seu telhado você tem espaço suficiente para gerar energia elétrica para manter a sua residência de dia. Num edifício, num prédio residencial ou comercial, não, não é o espaço, o telhado de um prédio residencial grande ou comercial grande não será suficiente. E a questão da bateria, obviamente que a gente precisa de baterias, mas por outro lado, por exemplo, no Brasil, a gente poderia usar as hidrelétricas como essa reserva de energia quando não tiver vento suficiente e não tiver luz solar suficiente, e utilizar a hidreletricidade a hidrelétricidade como essa, entre aspas, bateria. Óbvio que falar é mais fácil do que fazer, mas existem alternativas de você usar os ciclos, ter várias possibilidades de utilização de energia renovável e tentar em cada época do dia ou do ano utilizar preferencialmente um tipo dela. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Agora, o Lucas, de laje. Oi, Pedro. Eu fiquei com dúvida com respeito a como funciona aquela célula boteca transparente. Ela absorve num outro espectro da luz, é isso? Ela absorve em todo o espectro, mas ela absorve parcialmente, porque a absorção ela depende da largura do seu sistema. Por exemplo, se você pegar uma camada de grafeno, uma camada de grafeno é um metal, na verdade é um C metal, mas vamos pensar que é um metal. Então, o grafeno não tem gap, ele absorve tudo, mas ele absorve apenas uma pequena porcentagem, se não me engano, 4% uma camada de grafeno. Então, se você tiver ela é transparente porque ela é muito fina, ela é feita por, sei lá, uma dezena de monocamadas. Então, ela acaba deixando passar, não tem número de camadas suficiente para absorver suficientemente. Além, obviamente, naquele caso é um semicondutor, então ela não absorve fótons com energia menor do que o gap, mas também pelo fato de ser muito fina. É isso que faz com que você consiga ter, mas aí tem que ser material bidimensional. Se você quiser celular transparente, certamente com material 3D não vai dar, porque você vai, você tem que ter uma coisa muito, muito fina, algumas poucas camadas, talvez uma dezena no máximo. Tá certo, obrigado. Obrigado, Lucas. Agora, o Tariq, por favor. Olá. Não, na verdade, vocês até já meio que comentaram sobre essa coisa da bateria, porque, tipo, 10 anos atrás, quando lia esse tipo de coisa sobre energia solar, o gargalo principal da energia solar era o armazenamento, né, da energia, até onde eu sei. Ou seja, você só conseguia produzir energia enquanto estivesse incidindo o sol. mas aí vocês comentaram esse negócio da bateria, esse gargalo não existe mais? Ou isso ainda é um problema? Se você sabe. Ainda é um problema, bateria é caro e é, e tem, tem esses vários, tem esses vários problemas, né, na verdade, hoje, assim, por exemplo, quando você, se você colocar a celular solar na sua casa, você não, você não precisa de bateria, porque você tem, você continua conectado na rede elétrica, então você usa a célula, você usa a energia solar de dia e à noite você usa da rede elétrica outras fontes de energia solar. Se você tiver, se você quiser morar, né, virar um ermitão e morar no meio do nada, aí você vai precisar de baterias e elas, elas encarecem muito a sua, o seu sistema como um todo, né, e, e, e é um, é um problema, é um gargalo, que tem que ser muito estudado, é muita coisa interessante ainda para se entender e para se melhorar. Na verdade, assim, dez anos atrás eu vi vários gargalos para a energia solar, eu acho que o maior que existia era a questão de escala, né, eram produzidas pouquíssimas células solares, então o preço era gigante, né, nos anos 90, a Alemanha entrou na brincadeira, começando com esse sistema de você poder utilizar na sua, na sua residência e se ligar ao grid de eletricidade e conseguir com isso diminuir sua conta elétrica e além de vários outros incentivos fiscais e, e do governo da Alemanha, que isso foi a primeira grande mudança da, 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 da indústria das células solares, foi nos anos 90 na Alemanha e que eles conseguiram uma escala maior. a hora que você consegue escalar maior, o preço já cai, o preço cai, mas ao mesmo tempo as pessoas começam a ter interesse em desenvolver melhor aquela tecnologia, a tecnologia fica melhor, né, e aí o que aconteceu é que no começo do século XXI, a China entrou na brincadeira, né, quando a China entra na brincadeira, ela, ela, primeiro que ela domina totalmente o mercado, até onde eu sei, a maioria das, das empresas de células solar alemãs lá do século dos anos 90 não conseguiram competir com os chineses e quebraram, né, e eles têm uma escala gigantesca, né, tanto do consumo do mercado interno e também eles conseguem exportar isso numa escala gigantesca, né, então hoje você tem a China, o Canadá também, como algumas empresas importantes aí, né, mas eu acho que o que mudou, a principal coisa que mudou foi a escala nas últimas décadas. E, emendando no, no papo da escala, né, os materiais bidimensionais têm o problema intrínseco que, que é difícil, né, fazer, quer dizer, isso tudo evolui com o tempo, né, imagino que daqui a 5, 10 anos a tecnologia de produzir materiais bidimensionais seja muito mais escalável do que atual, mas, mesmo que tenha uma eficiência maior, atualmente existe o problema intrínseco da escala dos materiais 2D, né, excelente observação, Tari, você tem toda a razão, né, todos esses resultados que eu mostrei são resultados obtidos em laboratório, em que você pega o material bulk e você esfolia, esfoliar é você basicamente pegar uma fita crepe e ficar lá no material bulk até que você obtém uma, uma, uma monocamada ou algumas camadas, né, e aí você deposita aquilo, então, é uma, é uma coisa que é feito corriqueiramente em laboratório, né, mas basicamente você deixa um estudante doutorado, um pós-doc lá, fica, né, meses fazendo aquilo, né, e você acaba fazendo, mas isso é, tem uma utilização de mão de obra extremamente intensiva e que a gente precisa ter formas de crescer esse material de uma forma eficiente, isso é outro, isso é dificílimo, mas é algo que também tem, tem, né, você acompanha essa área muito bem, você sabe, tem evoluído muito, muito nos últimos anos, mas ainda estamos longe de dizer que não há problemas, né, então hoje, hoje, se você olhar, a gente, material, se você for, se você for num congresso de células solares e você falar de materiais bidimensionais, as pessoas nem sabem que isso existe, isso existe nos laboratórios acadêmicos de grupos que já trabalhavam com materiais bidimensionais, né, então o pessoal de células solares não considera isso nem como emergente, então isso são tecnologias ainda pré-emergentes, né, quando eles falam de emergentes, nem falam de bidimensionais, então de fato os desafios são enormes, né, e esse talvez seja um dos maiores. Sim, sim, obrigado, obrigado. Assim, eu ia só fazer um comentário que hoje, eu vi uma reportagem de, assim, há 10 anos atrás, o custo de instalar placas solares para uma casa média de uma família de 4 pessoas é 35 mil reais, hoje em dia é 20 mil, então, assim, você vê como que caiu absurdamente o negócio. É, hoje é 20 mil e hoje, quanto a hoje, eu não sei como é que vai ficar com esse novo marco regulatório que acabou de ser aprovado, eu não consegui entender direito, mas com o atual marco regulatório que ainda está valendo, até janeiro do ano que vem ele vale, você, em princípio, numa casa normal, que tem um gasto normal de energia, nem muito, nem muito pouquinho, nem exagerado, você consegue, em alguns anos, talvez 4 ou 5 anos, você consegue, você consegue pagar essa instalação, né? Então, e por outro lado, as empresas também dão uma, elas têm uma garantia padrão, é que, se não me engano, 20 ou 25 anos, agora eu não sei exatamente, você vai ter uma, a eficiência vai cair no máximo 10%, então você tem uma certa garantia, né? Entre aspas, de que você vai ter, no mínimo, em duas décadas, aquele sistema vai funcionar adequadamente, se tiver todas as manutenções, né? Então, hoje já vale a pena isso no Brasil, há 10 anos atrás, certamente era uma, só valia a pena se você quisesse morar no meio da roça, quer dizer, não é que valia a pena, né? Se você quisesse morar no meio da roça, você tinha poucas, tinha duas opções, né? Ou você comprava um motor de Fusca e gastava gasolina para fazer com gerador elétrico, né? Ou você põe uma célula solar caríssima. Certo. Tem uma pergunta, em relação à pergunta do Rodrigo, quando ele falou do custo energético para produzir, né? Uma célula, e você insistiu bastante no silício, coloquei-se um gargalo das células de silício. Mas em relação às outras células, a gente já conhece alguma coisa que tem um custo energético menor de produção? Então, em geral, quando você tem materiais que são pelo menos parcialmente únicos, você consegue, né, por razões intrínsecas ali do material, você consegue crescer materiais com uma quantidade pequena de defeito, com um custo menor, né? Nunca é barato, mas você consegue diminuir muito o custo. Então, o silício particularmente é um problema. E a gente tem toda essa revolução do silício, né? A gente está conversando aqui graças a transistores silícios, além de outros dispositivos, porque a gente utiliza coisas super pequenas, né? Nanométricas hoje já, né? Na grande maioria dos computadores, celulares, dispositivos, os transistores já são nanométricos há muito tempo, né? Então, a quantidade de material gastos é muito pouco, então, isso não é um peso muito grande. Quando a gente vai para uma célula solar, a gente está falando de coisas grandes, né? Vai ser... O telhado da sua casa vai ser coberto com uma camada de 100 microns de silício, né? Então, você fazer isso nessa escala é muito caro, porque você precisa, basicamente, porque você precisa... Para você conseguir aquela pureza que eu falei, 99,9999%, você precisa de processos de alta temperatura, né? Então, em geral, materiais iônicos têm sido boas alternativas. Mas aí tem outros problemas. Por exemplo, o telureto de cadmio, que é uma coisa que é mais barata e está sendo muito utilizado, muito utilizado, né? Mas aí telúrio é um material raríssimo na natureza. E cadmio pode, em certas circunstâncias, ser tóxico, né? Então, tem cada... Tudo você tem que analisar com muito cuidado e você tem que ter um leque de opções, né? Bem conhecidos para tentar chegar em algo que seja barato, pouco tóxico, né? Que tenha material abundante, eficiente, etc. Que possa ser reciclado depois. Uma série... A checklist é enorme, né? Isso que é legal, porque não... Não, é que o silício sozinho não vai resolver o problema. A gente precisa pensar em outras alternativas. Apesar que... Bom, também, assim, um disclaimer, né? Faz, sei lá, três, quatro décadas falando que a eletrônica do silício... Que eu ouço falar... Três décadas, né? Não sou tão velho assim. Faz três décadas que eu ouço falar que a eletrônica do silício vai morrer, né? E ela continua sobrevivendo, né? Então, pode ser que daqui a uma década eu fale, ó, o silício sobreviveu. Então, vamos esperar. Uma curiosidade. Há um tempo atrás, eu li sobre células solares com banda intermediária. Isso que melhorava muito a eficiência. Quer dizer, não é que melhorava, teoricamente, você poderia avançar na eficiência máxima. Células solares o quê? Não entendi. Com banda intermediária. Você tem uma banda intermediária ali, e isso, por alguma razão, teoricamente, poderia... Isso morreu? Ainda existe? Já ouviu falar? Você está falando de... Que você tem dois semicondutores com gaps diferentes? O que eu me lembro... A ideia é que ele botar um ponto... Ele fez pro Rio um ponto quântico, tentar colocar uma banda intermediária no meio da banda proibida ou algo assim. Ah, tá. Isso ainda existe? Não me lembro. Eu já vi alguma coisa, mas não me lembro exatamente o quê. Eu me lembro de, assim, que, teoricamente, poderia, mas ninguém nunca conseguiu construir. Não sei se... Em princípio, a Lídia conhece bem a área, talvez ela saiba disso. Pode falar, Lídia. Ei, Pedro, tudo bem? Tudo bom? Tudo bom? Na verdade, não é uma área que eu conheça muito bem, mas eu estou, igual ao Pedro, tentando começar nessa área já faz um tempinho, então estudei um pouquinho sobre bandas intermediárias e a ideia é você criar estados de defeito, é uma das alternativas, onde você consegue introduzir bandas dentro do gap. Então, que é de um material só, não são interfaces ou nada parecido. Então, a ideia é você criar como se fosse um degrau dentro do gap, então você consegue absorver mais fótons. Então, você tem uma absorção aumentada, a princípio, por causa dessa banda no meio do gap, então, a princípio, você consegue aumentar a eficiência bastante, teoricamente, pode chegar a um limite máximo de 60%. Mas o que acontece é que elas parecem ser bastante difíceis, porque essas bandas no meio do gap, geralmente, elas são mais localizadas, então, tem uma série de características particulares que essas bandas precisam ter e até onde eu tenha acompanhado, é um pouco difícil de conseguir introduzir essas bandas que atendam todas as características necessárias. Mas eu gosto bastante da ideia, eu acho bastante interessante, é uma coisa que eu tenho interesse de começar a trabalhar também. Mas a ideia geral seria essa. Obrigado, Lidia. A Lidia é uma pesquisadora de São Paulo, que a gente está começando para colaborar junto, e na verdade, sim, eu conheço muito pouco, mas em geral, quer dizer, se você tem níveis no gap, em princípio, você pode absorver, mas na grande maioria dos casos, isso é detrimental, você pode ter níveis eletrônicos ali que vão atrapalhar, no sentido de criar, de aumentar a recombinação de níveis de defesa, mas parece que existem funções específicas aí que eu conheço pouco, que podem ser interessantes. Eu estou lembrando melhor um pouco agora, acho que tem essa vantagem de você conseguir também ajustar, mudar um pouquinho a energia ali, já que você coloca uma banda no meio, tem como você ajustar a energia do gap, você pode absorver mais uma faixa, bom, já não me lembro exatamente. Enfim, bom, Márcio, por favor, Márcio. Oi, Pedro, oi, Rodrigo, tudo bom? Só um comentário nessa coisa de bandas intermediárias, quem tem trabalho teórico fazendo high throughput nesses materiais é o professor Dalpian da UFABC, ele fez um data mining para poder procurar materiais que intrinsecamente tenham essas bandas intermediárias. Isso já tem um tempo, eu não sei onde ele publicou, mas certamente se procurar ele tem alguns trabalhos nessa área, e teórico, é bem legal também. é um comentário. Beleza, obrigado, Márcio. Mais alguma pergunta? Não? Ok, eu agradeço mais uma vez, Pedro, a presença de todos. Vou fechar aqui a gravação.